Bom pessoal, sou Otney Alcabral e você está no canal Pense. No vídeo de hoje nós estaremos apresentando um livro que vai tratar de um assunto um tanto quanto polêmico, um tanto quanto complexo, que é a relação entre a igreja e a homossexualidade. Qual o livro de hoje? O livro é este aqui, de Ed Schall, lançado pela editora Vida Nova. O título do livro é A Atração por Pessoas do Mesmo Sexo e a Igreja, a Plausibilidade do Celibado. Este é um livro que vale muito a pena você adquirir, você ler, porque como eu falei é um tema que está muito em voga, um tema polêmico que acirra muito os ânimos e que muitas vezes as igrejas, as pessoas, não lidam com ele de forma mais clara, de forma mais bíblica. E este livro do Ed Schall, eu já li alguns livros sobre o assunto, mas ele vai trazer uma abordagem um tanto quanto peculiar, um tanto quanto singular e muito clara acerca da questão do Evangelho. Então, se você procura um livro que aborde esse assunto de uma forma clara, direta, objetiva, esse é o livro que eu indico. A gente vai observar que o livro contém 192 páginas e aproximadamente nove capítulos. Não é nem dividido por capítulos, mas digamos que a gente entende como capítulo. Cada capítulo desse vai tratar sobre um equívoco. Nesse livro aqui, o Ed Schall vai mostrar como, na atualidade, muitas pessoas têm rejeitado o que a palavra de Deus fala acerca da homossexualidade em detrimento da busca da felicidade, em detrimento das questões contemporâneas, sentimentalistas, das emoções. E o Ed Schall vai ampliar esse horizonte. Ele vai dizer que a resposta padrão dos cristãos, diga não à homossexualidade, diga não ao pecado, ela se torna insuficiente diante dos comportamentos que têm sido abordados na atualidade. Ele vai mostrar que para o cristianismo, para a Bíblia, ela se tornar mais relevante nos dias atuais, é preciso ampliar esse leque de respostas que o cristianismo dá. E ele vai narrar sua história, que isso é o que é peculiar nesse livro. O Ed Schall, ele tem atração por pessoas do mesmo sexo, ele não utiliza aqui a palavra gay, ele prefere utilizar atração por pessoas do mesmo sexo. Ele fala tendo propriedade dessa questão e ele também é um pastor. E ele vai trazer uma pegada bem pastoral acerca da temática. Então ele vai abordar isso, mostrando a questão da plausibilidade e ele, como é que ele lida com essas questões. E uma forma de mostrar que o cristianismo é plausível para os dias atuais e principalmente o celibato, é apresentando alguns equívocos que acabam distorcendo essa relação entre a igreja e as pessoas que têm atração pelo mesmo sexo. Quais são esses equívocos? Eu vou tratar apenas de uma forma resumida, mas vale a pena você adquirir o livro e entender melhor o que o Ed Schall trabalha em cada capítulo. O primeiro equívoco é que sua sexualidade é sua identidade. Então ele vai dizer que as pessoas acabam mostrando que a identidade está atrelada à sexualidade. Ele vai dizer que não. que na verdade nós que somos cristãos, nós não somos definidos pela nossa sexualidade, mas nós somos definidos pela nossa identidade em Cristo Jesus. Ele vai desmistificar essa ideia de que a sexualidade define nossa identidade. O segundo equívoco, ele vai mostrar uma família é formada por mãe, pai e dois e quatro filhos. Ele vai também dizer que essa frase está equivocada, essa proposição está equivocada, que a família, dentro da perspectiva bíblica, é muito mais ampla do que pai, mãe e filhos, que ela está ligada à comunidade cristã, ao povo de Deus enquanto família. O terceiro equívoco é que se você nasceu gay, não pode estar errado de ser gay. Ele vai mostrar que, na verdade, a atração por pessoas do mesmo sexo é fruto oriundo do pecado, do pecado original. E ele vai mostrar que, mesmo sendo pecado, ninguém deve ceder a esse pecado. O equívoco número quatro é, se faz você feliz, deve estar certo. Ele vai mostrar que o objetivo do cristão não é, em última instância, a felicidade, e que nem tudo aquilo que aparente nos faz feliz é algo certo, é algo correto. Ele vai discorrer melhor, mostrando que a nossa felicidade está para além disso. E que, muitas vezes, as coisas que nos trazem dor, que nos trazem sacrifício, ainda que tragam infelicidade momentânea, nos trará uma felicidade eterna. O equívoco número cinco, ele aborda, é no sexo que encontramos a verdadeira intimidade. Ele vai mostrar que não, que existem outras formas de encontrar a verdadeira intimidade, através da amizade, através do corpo de Cristo, através de outros tipos de relacionamento, que não apenas o relacionamento sexual. O equívoco número seis, homens e mulheres são iguais e intercambiáveis. Ele vai mostrar que não, que, na verdade, existe diferença entre homens e entre mulheres. Eles não são intercambiáveis. O equívoco número sete, santidade é heterossexualidade. Esse aqui é um dos capítulos mais interessantes, porque ele vai defender que ser heterossexual não é sinônimo de santidade, que a santidade está em nós nos parecermos com Cristo Jesus. E o equívoco número oito, o celibato é ruim para você. Ele vai dizer que não, o celibato é, inclusive, um dom de Deus. E que ser solteiro é algo positivo, inclusive a própria Bíblia apresenta isso. E que ele vai dizer que, muitas vezes, nos dias atuais, não é incentivado as pessoas viverem o período de ser solteiro. E o equívoco número nove, o último é, o sofrimento deve ser evitado. Ele vai falar que não, o sofrimento não deve ser evitado. E o sofrimento faz parte da vida atual, até que um dia nós estaremos com Cristo para sempre. Depois, ele conclui toda essa perspectiva, apresenta algumas apêndices, como ele traz a teologia bíblica mostrando a questão da criação, a questão da queda, a questão da redenção e a restauração. E ele mostra o apêndice dois, que são os equívocos das interpretações revisionistas, liberais da atualidade. E depois ele traz uma leitura recomendada, livros que vão ampliar esse enfoque. Então, se você quer um livro que trabalhe bem essa relação, esse é um livro que eu indico. A atração por pessoas do mesmo sexo e a igreja. A plausibilidade do celibato de Edichal. Se você tem gostado dos nossos vídeos, não deixe de curtir, de comentar, pois seu feedback é muito importante para que nós estejamos cada vez mais fazendo vídeos melhores. Então, até o próximo vídeo.